Olá, há umas duas ou três semanas que estamos falando a respeito de banco de dados e vamos continuar falando de banco de dados até o final do semestre, até o final do ano, até o final do curso e eu diria até que até o final da tua vida profissional. Sim, pois as aplicações do mundo real demandam sempre armazenamento e recuperação de dados, portanto o banco de dados é alguma coisa que chegou para ficar. Pois bem, hoje nós vamos falar de banco de dados? Sim, vamos. Vamos aplicar os conhecimentos que já aprendemos? Sim, vamos. Mas ao mesmo tempo vamos abrir uma nova frente. Gente, é bem verdade que no mundo atual há muito menos papel circulando. As informações impressas foram reduzidas e muito. Conta de luz, conta de água, condomínio que recebíamos em casa através do correio, agora recebemos através de e-mail, através de WhatsApp. Então, o uso de papel é cada vez menor e as florestas, o meio ambiente agradecem por isso. Agora, isso não quer dizer que papel não existe mais. Então, ao longo dessa semana, a gente vai centrar os nossos esforços em como imprimir informações usando para tanto o papel. Ou seja, na aula passada, nós éramos capazes de ler o conteúdo de um banco de dados e exibir em um informe, em exibir em um listbox, em exibir esse conteúdo em um data grid view. Pois bem, hoje nós vamos fazer algo muito parecido, porém vamos colocar esses dados em papel. E para fazer isso, a gente vai abordar algumas alternativas distintas. A primeira alternativa, vamos fazer isso usando o recurso de OLI, O-L-E. É, gente, quando eu falo em operações de OLI, eu estou falando em conectar a minha aplicação com um outro aplicativo. Aliás, fazíamos isso quando estávamos trabalhando como banco de dados AXS. Aliás, fazíamos, não? Fazemos, porque continuamos trabalhando com eles. Então, a ligação de uma aplicação C Sharp com um banco de dados AXS é uma operação de OLI, Object Linking, ou seja, objetos ligados. E hoje? Hoje nós vamos continuar fazendo o OLI com AXS, só que vamos estender o nosso OLI também para o Word. Porque, gente, se eu conseguir fazer um OLI com um Word, se eu conseguir depositar os meus dados dentro de um documento Word, dentro de um doc, dentro de um docx, dentro de um pdf, eu terei conseguido fazer o quê? Agora, eu terei conseguido colocar os meus dados em papel. Uma outra forma de fazê-lo é usando os recursos nativos do Windows para tanto. E uma terceira alternativa para fazê-lo é usando um gerador de relatório profissional, usando um framework para geração de relatório, como, por exemplo, o Crystal Report. Pois bem, na sequência de nossas aulas teremos a oportunidade de ver as três alternativas. Então, vamos à primeira, vamos falar de Word, de OLI Word, aonde eu trago no material de hoje três projetos que eu gostaria de discutir com vocês. Então, vamos aos projetos, vamos aos códigos. Bom, estou aqui com o primeiro código aberto. Como você pode perceber, é um exemplo didático, sem maior estruturação, sem divisão em camadas, aonde eu quero te mostrar, basicamente, como é que eu abro um documento do Word, como é que eu escrevo num documento do Word e como é que eu salvo esse documento. Então, esse programinha aí está colocado, pura e simplesmente, para te mostrar funções básicas para fazer o OLI, entre o C Sharp e o Word. Bom, percebam a declaração do primeiro objeto. Acho que está muito claro que o primeiro objeto se trata de um objeto que vai representar o próprio Word. Então, é um objeto do tipo aplicativo application, aonde eu vou definir o próprio Word. Ora, o Word, ele trabalha com documentos. Então, o segundo objeto, declarado por mim como doc, é exatamente o documento. Então, essas duas linhas, elas estão funcionando como se a primeira, eu tivesse clicado no Word. O Word abriu. E aí, a segunda linha, eu estou gerando um documento, ou seja, estou selecionando um documento em branco, ou seja, estou adicionando um novo documento. E detalhe, na verdade, todo documento é composto por um texto. Então, a terceira linha instancia um objeto texto, que vai representar o meu texto, que vai representar o conteúdo que eu vou escrever no meu documento. Então, percebam, eu tenho três objetos. O primeiro objeto é o aplicativo Word. Dentro do aplicativo Word, eu criei um novo objeto, que é um documento Word. E dentro desse documento, eu terei um terceiro objeto, que é o meu texto. É assim que funciona o OLI com o Word. Pois bem, feito isso, como eu posso ter vários documentos ativos dentro do Word ao mesmo tempo, eu preciso definir qual é o doc com o qual eu quero trabalhar agora. Detalhe, no meu caso, caso, eu só tenho um doc, mas eu poderia ter vários outros docs. E uma vez que o doc foi ativo, aí creio que as próximas linhas são totalmente auto-explicativas. Ou seja, eu estou escrevendo algumas linhas e entre uma linha e outra, estou criando um novo parágrafo. Então, estou te dando a ideia de como eu consigo escrever no Word. Tendo escrito essas três linhas, que na verdade era tudo aquilo que eu queria escrever, agora eu vou salvar o documento. E, para tanto, eu vou usar o save as. Eu quero te chamar a atenção para o fato de que eu estou fazendo três gravações. Eu estou gravando o meu arquivo em formato doc, tal qual as antigas versões do Word. Estou gravando o meu documento no formato doc.x, no formato mais atual, e estou gravando o meu documento também no formato PDF. Ora, desnecessário gravar um documento três vezes. Eu estou fazendo dessa forma para te chamar a atenção de que se eu quiser gravar com a extensão doc, docx, é só mencionar o patch e o nome do arquivo. Nada além disso. Agora, se eu quiser gravar num outro formato diferente de doc, docx, PDF, por exemplo, RTF, por exemplo, aí, além do patch e do nome do arquivo, eu devo especificar também o formato que eu quero utilizar nessa gravação. Ok? Ainda sobre a gravação, eu quero te chamar atenção para um detalhe. Quando eu rodo esse programa no meu computador, tudo funciona perfeitamente. Quando você rodar isso no teu computador, não vai funcionar, vai dar erro. Sabe por que vai dar erro? Você reparou que eu estou mandando as gravações para dentro de uma pasta chamada matar, pasta essa contida na raiz de C2 pontos? É. Essa pasta existe no meu computador? Existe no teu? Provavelmente não. Então, é por isso que vai dar erro. Ou seja, para executar esse programa com sucesso no teu computador, você vai precisar criar em C2 pontos a pasta matar. ou, então, direcionar para uma outra pasta já existente em seu computador. Como preferir? Ai, professor, que mórbido uma pasta com um nome chamado matar, ainda mais na época em que nós estamos vivendo. Ô, gente, sempre foi hábito meu ter essa pasta chamada matar em C2 pontos, tá? E o porquê dela. Porque diariamente, semanalmente, eu faço um monte de programas de teste antes de levar os programas para a minha sala de aula. Então, eu gravo um monte de porcaria dentro do meu computador. Então, tudo que é porcaria de teste que eu gravo no meu computador, eu direciono para essa pasta matar. Porque eu sei que o que está dentro dela, eu posso excluir a qualquer momento, tá? É uma prática do Maurício de décadas. Bom, depois de salvar o arquivo, ou depois de salvar o arquivo, ora, como se fosse num documento do Word, eu vou fechar. Eu vou fechar o documento, eu vou fechar, aliás, todos os documentos que por ventura existam. Eu poderia fechar só o doc, mas por prevenção eu estou fechando todos que por ventura existam. E, na sequência, eu estou saindo do Word através do método Quid. Simples assim. Ô, professor, eu segui sua dica, criei a pasta matar no meu computador e rodei o programa. Professor, não funcionou, não aconteceu nada, eu não vi absolutamente nada acontecer. Ô, menino, e o que que você esperava ver, visualizar? Ao longo desse código inteiro, que você percebeu que eu escrevi em modo console, existe algum console write line? Eu exibi alguma mensagem na tela? Não! Então, meu amigo, em background, esse programa abriu o Word, escreveu o Word, salvou o documento, fechou o Word. Então, é natural que nada tenha sido visto. Quer saber se o teu programa funcionou ou não? Faz o seguinte, vai lá na pasta matar e verifica a existência das três versões do nosso arquivo de teste. Se elas estiverem lá, é porque o teu programa funcionou. Aliás, se você for muito desconfiado, você pode até fazer o seguinte, abra cada um desses arquivos para verificar se lá estão essas três linhas gravadas. Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Ok? Faça isso. Verifique se funciona. Enquanto você vai verificar se o teu programa funcionou, se as três versões estão lá, eu vou preparar o nosso cenário aqui para a nossa próxima discussão. Vai lá verificar se o teu programa funcionou. Então, conferiu? Funcionou? Legal! Gente, muito embora tenha funcionado, tudo aquilo que você aprendeu nessa aula não irá funcionar quando você for fazer uma nova aplicação. Por quê? É por isso que estamos aqui. Eu quero te mostrar por que que não vai funcionar. Olha, enquanto você conferir, eu criei uma nova aplicação e essa nova aplicação não tem absolutamente nada. uma aplicação console zerada. Também copiei o código do outro programa que funcionava perfeitamente e vou colá-lo agora nessa nova aplicação. Bata um olho, é exatamente o mesmo código. código. Pois bem, se eu for rodar o programa agora, nada vai funcionar e eu acho que você concorda comigo, porque você percebeu que apareceu minhoquinhas aqui em uma série de classes e palavras reservadas. Pois bem, antes eu não tinha esses erros, agora eu tenho. Oh, professor, para com isso, rapaz. Nós já temos um certo contato com o C Sharp, uma certa maturidade. Professor, está faltando algum using lá em cima. Não, aquela versão tinha alguma biblioteca que o senhor não nos mostrou e que está faltando nessa. Perfeito. Perfeito. É exatamente isso. Parabéns. Porém, a solução não vai ser tão simples quanto parece. Por quê? Porque eu vou subir a área de usings do meu programa e vou adicionar a biblioteca que está me faltando. É a biblioteca Microsoft.office.interop. Ih, gente, está dando problema. É, quando eu coloco Microsoft, ponto, ele me permite acessar as bibliotecas do C Sharp, do Visual Basic e do Windows 32, que são bibliotecas padrão da Microsoft, mas não a biblioteca do Office. Aliás, não é todo programa Microsoft que vai se comunicar com o Office. Então, e agora? Como é que eu faço isso? Gente, eu agora vou ter que vir aqui no meu projeto e adicionar ao meu projeto a biblioteca desejada. E como é que eu faço isso? Simples. Amigos, eu virei aqui e vou escolher a opção Adiciona Referências. Então, recapitulando. Vim aqui em Independências. O meu é o Visual Studio 19. Nas versões anteriores há uma pasta chamada Referências. Eu venho aqui e vou adicionar a referência. Dentro da referência, eu vou adicionar as referências do tipo com. Não é uma referência que vem de um outro projeto, nem de externa. É do meu computador. E aí, gente, há uma infinidade de bibliotecas a serem anexadas. Como procurar uma a uma pode ser demorado? Eu vou pedir para ele pesquisar o que ele tem de Word. Pronto! Achou! Aqui está ela. Vou marcá-la e vou dar um OK. Prontinho! Reparem que eu já tenho uma nova referência com no meu projeto. Percebam que é a InterOP Microsoft Office InterOP Word. Portanto, agora, quando eu chegar em Microsoft, ponto, agora eu tenho o Office, ponto, agora eu tenho o InterOP, ponto, agora eu tenho o Word. E fazendo isso, amigos, percebam, tudo, ou melhor, tudo, eu ia dizer que tudo funcionou. Mentira, a gente não botou o programa para executar. Mas todos os erros sinalizados anteriormente sumiram. Então, não esqueça de, na hora de fazer uma aplicação que vá usar o recurso OliWord, você vai precisar fazer a inserção da referência à biblioteca devida. Não esqueça disso. Certo? Bom, meus amigos, fazer OliWord é tranquilo, né? Mas antes de começar a te cobrar a atividade, eu quero te mostrar mais alguns detalhes a respeito dessa técnica. Então, agora, eu estou indo ao projeto 2 e depois ao projeto 3. Vamos lá! Amigos, aqui já aparece o código do nosso segundo exemplo. Se você bater o olho, você vai dizer, bom, professor, é igual. Não, tem pequenos detalhes. E eu quero te chamar a atenção para o fato de que, antes, eu estava abrindo o Word e adicionando um novo documento. Ou seja, abrindo um novo documento, um documento em branco. Agora, não. Olha essa linha aqui. Gente, nessa linha, eu não estou mais usando documentos ADD. Eu estou usando documentos Open. Então, eu estou abrindo um documento já existente. E qual é o documento que eu estou abrindo? É o documento teste.doc gravado dentro da pasta Matar. Um dos documentos salvos pela versão anterior. Detalhe, está vendo esse arroba aqui? Esse arroba, ele é importante para que eu diga para ele, olha, essa string aqui é uma string que está no padrão Windows e não no padrão C Sharp. Por quê? Porque, gente, porque no padrão C Sharp, barra N indica salto de linha. Barra T indica uma tabulação. Ora, se numa string C Sharp, eu quero usar o barra, eu tenho que usar barra, barra. Ora, como eu não estou acostumado a usar barra, barra para definição de patches de arquivo, porque o Windows não pede isso, eu coloco esse arroba e aí formato a string no padrão Windows e não no padrão C Sharp. Ou seja, ao invés de barra, barra, eu posso colocar uma única barra. Ou seja, esse exercício, ele está aí para te mostrar que eu posso gerar um arquivo, eu posso gravar um arquivo novo, mas se necessário for, eu posso também abrir um arquivo já existente. Aliás, reparem que eu ativo o documento e depois, ao conteúdo já existente, adiciono algumas novas linhas. Aliás, estou te chamando aqui a atenção para o fato de que eu posso adicionar uma string, eu posso adicionar o conteúdo de uma variável, eu posso adicionar o retorno de um método, é exatamente o que eu estou fazendo aqui, adicionando o retorno do método toString, que na verdade pega a função, ou desculpa, a propriedade now e converte para string, retornando essa string. Então eu posso inserir no documento o que eu bem entender. Ao final eu salvo e reparem, como eu abri um arquivo já existente, na hora de salvar eu não preciso informar o seu nome, então não é mais save as, eu salvo. Na sequência fecho o documento e encerro o Word. Simples assim a abertura e leitura de um arquivo Word já existente. Bem, o nosso terceiro código tenta trazer mais uma curiosidade para você. Estou mais uma vez abrindo um documento. E gente, creio que não seja novidade para ninguém, que o tal do Word tem uma propriedade estatística que me diz a quantidade de linhas, de palavras, de caracteres, de páginas contidas no texto. Então eu também posso acessar essa informação. Perceba, estou criando aqui uma variável contadora e essa variável contadora está buscando o contador de palavras do meu documento. Aí fazendo um for neste total, eu acesso o documento pegando no documento palavra a palavra. Como se o documento fosse um grande array de palavras. Então é possível assim proceder. Só um detalhe, né? Quando ele encontra um número, por exemplo, eu coloquei a data no documento 18 barra 05 barra 2020, o 18 ele vai entender que é uma palavra. A barra ele vai entender que é uma palavra. O 05 ele vai entender que é outra palavra. Então é exatamente por isso que na hora de exibir as palavras, entre aspas, no texto, eu estou me referindo a elas como elemento de texto. Aliás, um peopleware também não gosta muito da expressão elemento de texto. Um peopleware preferiria o termo tokens. Mas sobre tokens a gente vai falar muito no ano que vem na disciplina de compiladores. Bom, meus amigos, agora eu penso que a gente possa fazer exercícios. Então vamos ver qual é a atividade que eu proponho nesta semana. Eu voltei para te dar uma dica sobre a atividade que eu vou propor. Na verdade, lembra-se que na semana passada, entre os muitos exemplos que eu te apresentei, havia um que lia o conteúdo do banco de dados, que lia todos os livros existentes no meu banco de dados e exibia em um listbox, depois num data grid view. Pois bem, eu vou querer que você refaça esse exercício de uma forma um pouco mais requintada, é fato, mas no final das contas eu quero que você refaça esse exercício, porém colocando os dados dentro de um documento do Word. Ou seja, colocando o título, o autor do livro, dentro de um documento do Word. E se você proceder dessa maneira, você terá conseguido gerar um relatório, digo, gerar um documento, papel. Porque se está num documento do Word, e num documento do Word você pode dar uma formatação bonitinha a esse documento, o usuário em posse desse documento pode imprimi-lo se necessário for. Detalhe, no exercício eu vou pedir para que você faça a mesma coisa também com uma planilha do Excel. Então, na verdade, eu vou ter um seletor de modos que vai me questionar. E aí, você quer gerar a listagem de livros num documento do Word ou numa planilha do Excel? E é aí que eu quero te dar a dica. Porque para as funcionalidades do Word estarem acessíveis à tua aplicação, lembra que você precisou anexar a biblioteca Interop Word? Pois bem, para que você tenha acesso às funcionalidades do Excel, você vai precisar ter à tua disposição as ferramentas da biblioteca Microsoft Interopsy Excel. Professor, não precisava perder teu tempo falando isso para a gente, né? Era óbvio que a gente precisaria fazer isso. Exatamente, eu sei que você ia dar conta de fazer isso. Só que, amigão, quando tu fizer isso, tu vai ter duas classes Application. Tu vai ter a classe Application do Word e tu vai ter a classe Application do Excel. E quando você for instanciar o objeto Word, o objeto Excel, ele vai se ver em dúvida. Ele não vai saber qual a classe utilizar. Então, é esta dica que eu quero te dar. Você agora terá a classe Application e talvez outros recursos duplicados, talvez até mesmo triplicados. E isso vai gerar problema. E como você vai resolver esse problema? Amigão, você vai ter que fazer a referência completa. Ou seja, quer usar a classe Application do Word? Então, microsoft.office.interop.word.application. Ah, professor, agora eu quero declarar o objeto Excel. Aham, microsoft.office.interop.excel.application. Ok? Gente, era essa a dica que eu queria te dar. Simples, é verdade. Mas eu acho que você demandaria muito tempo para diagnosticar o problema. A resolução do problema, eu acho que até você resolveria facilmente. Mas a diagnose do problema, eu acho que você iria demorar. Então, estou aqui para te poupar tempo. Vamos lá, mãos à massa, vamos trabalhar.